Música Se para você a famosa canção de Jorge Bem parece uma sucessão de frases desconexas Ou é porque você é muito jovem para entendê-las Ou é porque não estava a par das notícias na época do lançamento da canção Ou é porque lhe falta um pouco de memória mesmo E aí nesse vídeo vamos te ajudar a entender melhor então essa sucessão de frases Para começar uma breve contextualização Certa vez o publicitário Washington Oliveto contratou Jorge Benjor Para se apresentar aos funcionários de sua empresa A agência de publicidade W Brasil Durante o show Jorge repetia várias vezes a frase Alô alô W Brasil como uma saudação ao público presente Se tivesse em qualquer outro lugar ele teria mudado a W Brasil para o nome do lugar O Washington já conhecia Jorge de longa data e depois do show foram jantar Porque o Washington queria que o Jorge Benjor fizesse uma canção Para que ele pudesse fazer um comercial de sua agência E essa conversa no jantar rendeu tanto Que eles tocaram em vários assuntos naquela noite E foram esses assuntos que inspiraram a escrita dos versos da canção Aliás e por falar em vários Temos vários vídeos aqui no canal Uma MPB De diversos artistas E a gente está sempre contando essas histórias maravilhosas da nossa música brasileira Nos apoie se inscrevendo no canal Dando like neste vídeo Assistindo e dando like nos outros Claro, comentando, fazendo suas críticas e sugestões E compartilhando o nosso canal Isso nos ajuda muito a manter este projeto no ar Vamos voltar então aos versos da canção W Brasil de Jorge Benjor Jacarezinho, como sabemos, é uma favela do Rio de Janeiro E Jacarezinho também é um sinônimo para road ou assistente de palco Aviãozinho, claro, faz referência ao tráfico de drogas O disco voador é uma outra gíria e significa polícia Sobre a escada Refere-se a escadinha Um criminoso que foi resgatado de um presídio E levado para fugir de helicóptero Mas também se refere a uma história de que Tim Maia Achava que estavam subindo numa escada Para roubar o seu apartamento Quando na verdade Era alguém da companhia de luz fazendo reparos Naquele jantar de Jorge com Washington Eles disseram que a situação por aqui Estava tão louca Que se o Brasil fosse um prédio Tim Maia seria o síndico E a expressão deu no New York Times Foi criada pelo cartunista Renfield E Jorge Benjor faz clara referência a Fernando Collor Na época considerado um político galã Tal qual Dom Fernando I O Belo de Portugal Conhecido pela beleza Mas também pela sua imoralidade Já a feira de acari É um comércio popular Na zona norte do Rio de Janeiro Onde também se vendem produtos De origem duvidosa Cabral I Claro É o descobridor Entre aspas Do Brasil Que é uma filial de Portugal Cabral II Já se refere a um ministro Que embora casado Tinha um caso Com uma ministra A Zélia Cardoso De Melo Eu me lembro bem disso Sobre o dinheiro Que seria devolvido No envelope É sobre o confisco Do plano Collor Que teve início Em março de 1990 Com a promessa De que todo o dinheiro Confiscado Do cidadão brasileiro Seria devolvido Em setembro De 1991 Leia Gadelha A tia Leia Era uma empresária De famosos cantores Da MPB Inclusive Jorge Benjora Conhecida por Silo como ver Frequentemente De helicóptero A canção Não foi lançada Em disco Mas foi um grande sucesso Embora Jorge Tenha se notabilizado Pela criação Podemos dizer Do que chamamos Samba Rock Que ele preferia Chamar de Samba Lanço Em W Brasil Ele une samba Ao funk Que ele já experimentava No seu disco De 1989 Essas experimentações Deu em que? Funk Na cabeça Como podem ver A letra de W Brasil É A sobreposição De frases Que contam um pouco Dos fatos históricos Daquele ano louco De 1990 A canção fez Tanto sucesso Que colocou Jorge Benjora Na mídia novamente A ponto de fazer Com que o seu disco Seguinte Chamado 23 Fosse um grande sucesso E ele já estava Um pouco longe Do sucesso Naquela época Jovens músicos Redescobriram O trabalho maravilhoso De Jorge Inspirando Os resultados Dos trabalhos De bandas Como Farofa Carioca Planet Ramp E Mundo Livre SA O Samba Rock Virou Samba Funk E na verdade Poderia virar Samba qualquer coisa Desde que fosse Nas mãos Deste grande artista De nossa música W Brasil Ouça a canção Pelo link Que está na descrição Jacaressinho Avião Jacaressinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada Eu vou ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya 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 Obrigado.